Hoje a gente contempla, né, nesse último evento do mês de agosto, mas fica aí a socialização a todos a informação que significa o agosto de lilás, né, o agosto de lilás é contra a violência à mulher é um tema que já vem abordado há muito tempo, né, mas a gente tem que sempre frisar e temos essa oportunidade de destacar hoje com os idosos da melhor idade, serviço de convivência e fortalecimento do nosso município. E é importante a gente destacar também para a nossa população alguns dos trabalhos, né, que foram realizados que não começou no início de agosto, já vem desde lá de trás essa preparação. Isso, a gente já vem mobilizando, né, e deu esse início no final do mês de julho, né, com um vídeo onde foi mais impactante por motivo da violência em si, né, utilizamos toda a equipe da LUCRAZ, assistência social, o conselho tutelar, a rede, né, envolvida para realmente impactar a sociedade, que é um assunto muito importante. E essa rede é fundamental também, né, porque cada um tem seu papel importante dentro deste combate. Isso mesmo, né, vamos falar, participação do conselho tutelar, as crianças, mas ele atende também a família, onde ele pode ali diagnosticar que houve uma violência física contra a mulher, né, com violência psicológica e um diagnóstico mais preciso, claro, onde ele pode encaminhar para a rede que realmente, né, pode dar esse amparo à mulher. Hoje encerra os eventos, mas é uma ação que tem que perdurar aí durante todo o ano, na verdade, durante toda a vida. Isso mesmo, é passando um recado de um mês primordial, né, claro que tem que frisar naquele mês, mas sim, o recado é anual, é assim, que procure a rede caso a mulher precise. Hoje, graças a esse movimento, temos aí o Estado, né, com Ser Família Mulher, que está em parceria aí com a gente, graças ao município também, né, com todo esse movimento, junto à Secretaria de Assistência Social, e temos também as denúncias, né, que vem os nossos parceiros, que é a política civil, o Ministério Público, né, para a denúncia e o Disque 180.